A greve dos servidores do Estado se estende há mais de um mês. Apesar do longo tempo de paralisação, somente hoje a categoria foi recebida por representantes do governo. Durante a manhã, os profissionais da saúde realizaram uma vigília em frente à governadoria para aguardar a reunião marcada com Tatiana Mendes Cunha, chefe do gabinete civil, Gustavo Nogueira, secretário de planejamento e Cristiano Feitosa, secretário de administração. Esse é o 34º dia da greve dos servidores da saúde do Estado aqui do Rio Grande do Norte. E apenas hoje, algum representante do governo do Estado vai receber a categoria. Nós esperamos sim que hoje o governo possa nos dar alguma resposta do nosso ponto de pauta, principalmente com relação a um acordo da greve passada que não foi cumprido e que a gente exige que tenha um cumprimento disso. E aí a gente também gera uma expectativa de que se tenha alguma perspectiva de alguma previsão do pagamento do salário dos servidores, que é o que mais aflige os trabalhadores com salário atrasado. Jamile trabalha no Centro de Reabilitação Infantil há 27 anos. A fonoaudióloga afirma que esse é o pior momento da unidade de saúde desde a sua fundação. Nesse momento, nós estamos com falta de profissionais. A equipe de reabilitação está bastante desfocada e a gente tem um número imenso de pacientes procurando a unidade. Nós estamos com a sala, a estrutura geral do que está se deteriorando no dia a dia. As salas estão assim impraticáveis para o atendimento. Nós temos uma piscina terapêutica que funcionava. Então, faz três anos que iniciaram a reforma, quer dizer, destruíram, literalmente destruíram a piscina que nós tínhamos. E três anos que está parado o serviço. Nós temos o que? Um ambulatório que o serviço de odontologia está quase três anos parado. A situação do CRI é crítica. Os servidores da saúde realizaram a assembleia para decidir se continuam em greve.